Fala galera, aqui o Faleo Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Desafios Impossíveis Junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike junto com o JV E galera, faz vários dias que a gente não traz aí a nossa série de desafios impossíveis Faz várias semanas, na verdade faz uma semana Desculpem pelo atraso, mas agora a gente retornou Pra terminar essa série que vocês gostam bastante Então muito obrigado aí pela compreensão de vocês nesses dias que o canal ficou um pouco parado Agora temos o projeto de retornar tudo ao normal né moço E pra retornar, vamos explicar como, na verdade o que aconteceu aqui com a série de desafios impossíveis Porque a gente teve uma pequena mudança de planos né moço Sim galera, a gente tentou fazer esse desafio aqui que era o próximo Que se chamava ritmo, mas galera, esse desafio aqui, vou te falar viu Esse aqui é o mais... Eu não sei o que falar Peck, você pode falar por mim? Bom, vou falar por você então, o que acontece galera Eu, o Mike e o JV gravamos um vídeo jogando por esse mapa Só que o que aconteceu, o vídeo ficou mais ou menos 35 minutos E ficou um vídeo muito chato, porque o nosso objetivo Era meio que criar uma música do zero E a gente tinha que se basear em uma outra música Então a gente tinha que clicar botões toda hora, ficar ouvindo, tentar criar ritmos e tal Era um vídeo que parece que ficou legal galera, mas ficou muito enjoativo e muito ruim Então a gente decidiu abandonar esse vídeo Ok, então a gente passou aí pelo ritmo E agora a gente vai pro outro desafio que é o fitness Que pra quem não sabe também, aliás tem um desafio relacionado a academia né É o último desafio, Mike, da nossa série de desafios Porque depois a gente vai abrir pro desafio final Porque eu não sei se vocês lembram, são nove desafios no total Oito, que mexe com vários tipos de coisa como tempo, memória, percepção, etc E depois a gente tem o desafio final, que é a junção de todos Que deve ser a junção de todos né Que rapaz, vai ser difícil Vou apertar, vou apertar Vou apertar e eu também Aperta o botão do gatinho pra ver se é fitness mesmo Olha, é fitness mesmo hein É fitness mesmo, então vamos lá dentro pra ver o que a gente vai ter que fazer nesse desafio Vambora E galera, a gente ganhou um headphone no último desafio Eita Eita, tá escuro Eita, tá escuro aqui mesmo É, sou roxo Bom, eu sou laranja, eu sou laranja Eita Peraí, o Haroldo mandou a gente ouvir essa música O que que eu tô falando? É muito da hora Que que é isso? Da hora Me segura, Mike Uhul, galera Por que tá tão escuro aqui, galera? Vai lá, eu tô meio pô Harold, qual que é o seu plano, Harold? Ah, a gente tem que... Caraca Que que é isso? A gente tem que fazer coreografia Isso é muito bom A gente tem que ficar nos blocos colidos de acordo com a música Galera, eu vou ter que diminuir o áudio, tá muito alto Pronto É só aqui que o som do Haroldo tá bem baixo Tá bem baixo É, meio que total Credo Eu ganhei uma bandeira, galera Aqui é o meu... Né, a gente tem as bandeiras, galera A gente vai ter que meio que dançar a música Pelo jeito é isso, né? Sim Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui agora Enfim, não Agora a gente vai pra pista de dança dançar Vamos lá, então, né? A gente já não precisa escrever yet A gente sabe o que a gente entendeu Peraí, Ncastle, você tem uma pergunta? Então, já tinha? Eu não entendi nada Tem Ele tem que ter pista de dança agora também Mas onde que é pista de dança aqui, galera? Eu também, então Acabou Harold, o que a gente vai fazer agora? Tá escuro, Harold Vamos andar aqui, Harold Você quer pista de dança, Harold? Vamos apertar de novo nesse negócio aqui Vamos lá Apertei Oh, começou, galera Oh, eu Nossa, eu tô sem medo Que da hora Galera, vem pra cá Fica aqui, galera Bora dançar Ai, caramba Eu deixei minha bandeira lá atrás Você deixou sua bandeira, eu disse que eu podia Bora, galera, vamos dançar Brigou comigo, Pequeno, brigou comigo Ae, ah, não Tá difícil Pegue mais energia, mais energia, Pegue Vai, bora Mas Pegue troca de lugar comigo Vai, vai, galera Vamos lá, vamos dentro dos lugares Eu deixei minha bandeira Oh, tamo dançando bem, hein Boa, galera Tem que ficar em cima aqui da minha cor Que é laranja O Jota tá na cor verde E o Mike na roxa Bora, bora, bora Diga mais energia Droga, não é tanto Caramba Nossa Ele falou o que? Com uma perna de frango O ninja vai ter que ir Droga Ah, ele tá reclamando de mim Ai, cadê o rumo de cara? Que difícil isso aqui Chegamos Caramba, qual que foi o nosso score? Meu Deus, a gente tá correndo pra lá e pra cá, galera 76, será que é bom? 76? Droga Nossa, mais energia, hein Ô, galera A bandeira, a gente tem que largar É o que a gente tem que fazer Então, eu não sei Ele falou pra deixar no nosso pocket Por enquanto, né Que no pocket, no caso, o bolso Fim, vamos de novo É que eu fiquei perdido agora Eu não gosto de bala 125 pontos, galera Então corre Vamos lá Vamos lá Vamos ser rápido, hein Né, então Então, Jotinho O nosso objetivo é se mudar De ficar em cima da cor nossa Corre, galera Corre, Mike Vai, vai, vai Corre, corre, corre Uh, que doado Ué, aqui Caramba Cadê o meu? Cadê o meu, galera? Eu tinha o meu Caraca, cadê o meu? Olha o seu, tá? Pronto, vai, vai, vai Bora, Jotinho Bora Tô bala Tô bala Ó, vai ver que tem que tirar Agora, fica de olho Vai girando, galera Aí, agora eu vou voltar pro meio Ah, não, não vai não Agora que vai voltar pro meio Aí, voltou pro meio Agora vai ver que tem a posição Galera, vamos Pelo menos eles não estão brigando igual ontem com a gente Nem tem essa Bora, galera, bora, galera Cê tem 25 pontos A gente precisa disso Tô bala, galera Tô bala Ah, eles foram pra jogar nossas bandeiras fora agora Sério? Sim, olha aí Não, mas eu não sei se você quer dizer isso Eu quero que a gente segura a bandeira Eu não sei se você segura a bandeira Eu tô confuso Quem tacou a bandeira no chão? Segura a bandeira Foi Eu tô sem a bandeira quando botei no chão Ah, que raiva Ele reclamou de mim bastante no final 112 112 Eu acho que a gente tem que ficar segurando a bandeira na mão, galera Se eu tô sem a bandeira Eu vou te dar outro pra você Ô, última vez agora Vamos lá Dá uma bandeira aí, velho Bom, a gente precisa de 125 pontos pra provar que a gente realmente tá indo bem nessa questão de fitness, né? Enfim, complicado esse desafio, hein, galera Vamos lá, então Vamos lá, galera Vamos de novo aqui A gente deu uma lida ali no tutorial e tudo mais Agora a gente sabe muito bem Tem uma hora que a gente vai ter que segurar nossas bandeiras na hotbar Mas por enquanto a gente vai se escondido, ok? Então vamos lá Sim Quando ele falar Get your flags out Segurem as... Os banners, aqui é a bandeira Bora, 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 bora Fica de olho no chat, hein Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Ô, já tô decorando, hein, mais ou menos, hein? Também, hein? Tô decorando, fi Vai, 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 galera Vamos lá Não sei lutar Vai Caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rodando agora, rodando Rodando, 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 vai Vai pro meio, hein Lembra que depois a gente vai pro meio Depois vai pro outro lado Vamos, vamos, vamos Caraca, galera, que difícil Ele falou pra tirar a bandeira Não, 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 não Não, não, não Tira a bandeira, eu aviso Aí, tira a bandeira, tira a bandeira Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira, bandeira, bandeira Vai, 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 vai Vai, vai Aqui é a tarde, galera Uhuuu Na frente Ai, buguei meu sprint Meu sprint Boa, boy E completando o fitness Na sede Que da hora isso aqui Isso aqui eu gostei pra caramba, hein Isso foi legal, hein Enfim, vamos voltar aqui pra sala normal E ver se a gente liberou o outro Olha só que da hora, galera Tem aqui um baú E um botão Peraí, vamos dar uma olhada O que isso aqui significa Vamos lá, então Vamos abrir o baú Tem uma palavra que a gente tem que completar Pelo jeito E daí um botão Mas onde a gente vai colocar essa palavra? Ah, aqui em cima Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos completar já esse desafio Agora nesse vídeo Vamos tentar descobrir Que palavra é essa que a gente tem que formar Pelo jeito é Harold Peraí, deixa eu ver aqui Acho que é Harold mesmo, hein Deixa eu ver aqui É Harold É Harold sim É Harold sim Nossa, galera É Harold, ó Que é o nome do cientista Então, Mike Forma Harold ali Clicamos no botão Pra gente ir daí pro último desafio Que pelo jeito é uma junção De todos os temas Que a gente já trabalhou Que no caso é amizade Inteligência Memória Coordenação Ritmo Fitness E timing E percepção Então, pelo jeito Tudo sugere que é um minigame difícil Enfim, vamos apertar o botão aqui Vamos apertar o botão Boa Eita Bugou Eita, deu uma vontade aí, né Enfim, vamos entrar aqui agora E vamos lá, galera Pro último minigame Olha só Eita Ih, galera Tô com medo, hein Tô com medo Oh, the final test O teste final, galera Vamos cada um ficar aqui Numa pressure plate Olha o que que tem ali atrás Tomei Não, peraí Tomei Aí Tomei, mei Esqueceram? Vocês são espertos Pra chegar até aqui, não é? Bem-vindo ao teste final Nossa, vai traduzindo aí, moço Tradução simultânea, hein Para o teste final Bem-vindos ao teste final Eu vou... Aqui eu vou aprender Ver quantos que vocês aprenderam Dos meus testes É, os testes que a gente fez Os testes anteriores, né? Ninguém chega dessa distância Até tão longe que vocês chegaram Caraca Olha ali, galera É a cabeça de todo mundo Que não conseguiu chegar ao final, entendeu? Os outros testes Caraca É a nossa hora Para atravessar o desafio Ou o experimento, no caso, né? Vamos lá, então, ver Tá Bom, nosso tempo Começa agora Ok Vamos começar aqui Olha ali, pegou as bandeiras Olha, o nosso primeiro teste É percepção Ok, galera Percepção Meu Deus Nossa, o decoupé é igual aqui, galera Caraca O que que tem ali? O que que tinha ali, Mike? Que copia é exatamente a sala Ah, não, galera Percepção, não Eu odeio percepção Já tinha você Mas percepção A gente fez junto com o Cellbit Rapaz Caraca É difícil Olha o chão, hein? Olha o chão Vamos pegar os blocos, hein? Vamos pegar os blocos aqui Mas a gente pode viver Ao mesmo tempo, não pode? Então é fácil Então é fácil Vai montando, vai montando Caraca Agora coloca os pilares aqui De lado, deitado Um pro lado pro outro Vou colocar os blocos Galera, tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Vai, galera Vai, galera Eu peguei os blocos Faz aqui agora Aqui, aqui Na esquina Sobe a esquina O bloco tá comigo O bloco tá comigo O bloco tá comigo Ai, moço Você vai colocar o bloco Que você cruzou E você botou errado Ainda por cima, moço Nossa, galera Foi mal, hein? Foi mal, hein? Caramba Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Galera, último teste Caraca Caraca Sai, vamos pegar a comida Vou pegar a comida Vou pegar a comida Vou pegar a comida aqui embaixo Eu tô com fome Vamos lá, vamos lá Vamos começar a percepção Nossa, é diferente agora Agora é fitness Vai, 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 vai Peraí, tem que ficar Cada um no acordo de frente Vai, 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 vai Ai, caraca Caraca, eu não vou pagar No teste final Não Jotovê, você morreu Jotovê morreu Por causa de incompetência Eu tô morrendo também Vai, Pek Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Fiquei, fiquei Eu morri porque o Pek Fui em cima do meu bloco Mas também ficou em cima Eu fui naquele bloco primeiro Sei lá É difícil, galera Isso aqui é muito difícil Jotovê, cadê você? Ai Galera, eu tô no ouvido aqui Eu virei o sujeito que vai morrer Pek, ele apareceu de novo Aqui, Pek Ele tá ali, Pek, no vidro Vem, Pek Ah, você tá aí Droga, você morreu Não, eu posso quebrar o ouvido aqui Eu quero Agora é timing, agora é timing, Pek Bom, a gente tem que apertar o botão Quando ele ficar mais rosa, o botão Ué, eu não consegui Caraca Meu Deus, Michael, eu morri Eu já tinha voltou Voltei, meu quebrou o ouvido Vou quebrar o ouvido, Pek Eu vou embora Eu não aceito morrer É só não aceitar morrer, Pek Ó, agora o nosso teste é o ritmo Meu Deus do céu Caramba, tá complicado, galera Ai, caraca Eu fiquei do lado fora do minigame Caraca, galera Eu também achei que eu tinha chegado no final do minigame Peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Que confuso Ah, vai quando eu tenho que chegar a zero Quando eu tenho que chegar a zero Qual que é o subjetivo aqui? Galera Eu tinha que chegar aqui na Persuor Plate? Mas eu... Estranho, pra mim Tinha que sair aqui pro lado de fora Que droga Caraca Isso aqui é muito difícil, galera Uh, não consigo chegar ali Caramba, não tem como chegar aqui, galera Na Persuor Plate Levamos dano Levamos dano Enfim, vamos ver Qual que é o próximo teste? Caramba, isso aqui é complicado A gente não vai passar de primeira Vou ter certeza disso Deixa eu ver qual que é o próximo teste Ele vai passar aqui Aí o nosso próximo teste é a coordenação É só um Deixa eu ver Tem que apertar um botão Pela vez, peraí Vai, vai, vai Tão prontos? Então vai 3, 2, 1 E vai Eu apertei Nossa, que ela ia morrendo Ah, a gente vai apertar todos os botões Mas eu nunca repeti Caraca, galera Fica muito difícil Desafios juntos aqui Nem a gente não tô conseguindo pensar Eu não sei o que iria acontecer com a minha vida Eu não tô entendendo nada Como assim? Ele vai soltar a galera O que? É a bomba vai voltar Ele voltou a gente? Ele voltou o tempo, galera Ele voltou o tempo de novo Esperaí Caraca, ele voltou de novo Vamos lá, galera Mais uma vez, hein A gente não pode errar Ah, ele apertou aquele botão Na que volta o tempo Igual ele apertou daquela última vez Quando começou a série Sim, que foi o botão que fez a gente vir pra cá, né? Sim, sim, sim Vou comer Vamos lá Agora a gente já sabe mais ou menos Como que funciona O próximo teste tem a ver com 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 uma moça da amizade. O que a gente tem que fazer? Eles levaram um choque pro seu amigo. Ele vai dar um choque em alguém. Vou chegar mais perto do laser, acho que. Peraí, ele vai atirar, ele vai atirar, galera. Ele vai atirar em quem? Qual é o seu objetivo? Tira em mim, tira em mim. A gente tem que entrar na frente da bala, eu acho. Tomar o tiro pro seu amigo. Ele vai atirar de novo, vai atirar de novo. Ele vai atirar, vai atirar em quem, vai atirar em quem? Aê, Júlio em mim. Eu não atraí em mim ainda bem. Caraca, eu tô confuso. Eu também, eu tô muito confuso. Ele vai atirar na JV? Ele vai atirar nessa frente. Bate em você. Acertou eu, acertou eu. Ah, droga, tentei bater em você, sei lá. Ficou no seu objetivo nesse minigame, Harold? Sei lá. Ajuda, eu não. Alguém quer pegar uma espada no game mode e matar ele não? Não, acho que não é jeito. Acho que tudo se resolve, hein. Agora, qual que é o próximo teste? Caraca, galera, vamos ver. Caraca, galera, vamos ver. Pular e matar o Harry, pular e matar o Harry, pular e matar o Harry. Pular e matar o Harry, não, porque tem uma parede. Ritmo? Ai, droga, o desafio do ritmo deve ser um dos mais chatos. Vamos ver. Tem que fazer o quê? A gente tem que ir de um lugar ao outro e quando tiver nos eras, a gente tem que clicar na pressure plate. O único que eu tô num lugar que não dá nem pra eu sair. Vamos lá, galera. Eu saí fora. Ah, entendi, entendi agora. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Ó, então eu vou pisar no azul. Não, peraí, peraí, fica aí, Peck. Vai, vai, atravessa. Atravessa, Peck. Vai, 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 vai. Ai, obrigado. Não, você demorou a gente ir. Vai, vai. Pronto, pronto, vai, vai, vai. Cheio pro verde, agora cheio pro verde. Ai, droga, morri por causa de incompetência. Eu ia ter que ser bem rápido. Ai, caraca, eu já tenho aqui. Eu vou ganhar esse aqui sozinho. Não tem como de ganhar, não tem como de ganhar. É muito difícil esse teste final. É difícil pra caramba. Então é o teste final, né? Os outros são difíceis e esse aqui é o final, nossa. Né, vamos lá ao fitness, o próximo teste é o fitness. A gente tá entendendo, a gente tá entendendo um pouco. Ó, tem que ficar nos blocos diferentes. Né, mas não fiquem no mesmo bloco, vai. Tô em um. Vai. Ai, caraca. Nossa, que não vai passar pelo menos, hein, galera. Ih. Aí, fiquem em um. Vai, Mike. Fiquem em um também. Eu vou ficar com esse mais atrás, aqui, ó. Vai, Mike. Uuuuh. Eu deixei o Mike, o Marlos. Como acabou? Completamos, completamos. Fez um plim mais bonito, viu? Fez um plip, hein. Fez um plip mais bonito, hein. Enfim, vamos ver qual é o próximo teste. Pelo menos um onde a gente conseguiu passar. Olha, a luz apagou, tá vendo, ó. Tem que gravar as vezes pra completar passar, né? Tá vendo que a luz apagou? Ritmo de novo. Olha a luz ali, que apagou ali, ó, da cor, ó. Vai, mais, ritmo, ritmo. Ó, agora de novo. Eita, agora todo mundo ficou do meu lado. Que que a gente faça agora? Quebrar o vidro. Ah, eu vou quebrar aqui também, hein. Vai, 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 vai. Eu fico onde? Eu acho que não tem lugar pra você ficar, não. Só são duas pessoas que você faz passar por vez. Vamos ver. Ó, galera, a gente quebrou o vidro. Não sei se ia quebrar contra as regras, mas podia quebrar. Mas a gente tava tudo dentro, hein, do negócio também. Nem, a gente também saiu num lugar muito ruim. Acho que vai dar certo agora, hein. Passando, passando, passando. Passando, 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 passando. Passando, 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 passando. Passando de você. Pô, o teste era de ritmo, a inteligência apareceu aqui, smart. Enfim, vamos pro próximo teste, galera. Vamos lá, já completamos três. Vocês podem ver que a luz apagou ali quando a gente completou. Agora o teste de memória. A gente vai ter que refazer ali aquela salinha que a gente não conseguiu. Meu Deus. Como assim? Tem que repetir isso aqui, mentira. O verde. Peraí, verde. Verde, amarelo. Amarelo de novo. Azul. 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 Azul de novo, três vezes azul. Quatro vezes azul Uma vez o verde Foi, 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 foi Era verde Vermelho Era amarelo? Vermelho, vermelho, vermelho Amarelo Eu vou apertar, apertei amarelo Azul, três vezes azul Era quatro vezes azul, não era? Uma Duas Três Quatro E daí era verde, não era? Era verde Deu certo? Deu certo, boa Passamos, passamos galera Caraca, eu tomo bala Passamos, nossa senhora Vamos bem pra decorar aqui, hein Vamos bem, vamos bem Vamos lá, só falta mais aí Três desafios no caso, né Quatro na verdade O roxo, o vermelho, o azul escuro e o rosa Eu gosto de parecer percepção Vamos lá Bom, a gente tem que refazer o quarto Exatamente como ele é Então, ó Vamos pegar os materiais aqui, ó Vamos lá Faz você, Peck, a casa de village Ó, eu vou pegar a madeira bruta, ok? Ah, não, a madeira bruta Peraí, vai, 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 Jotinha Vai, Jotinha Faz as bordas, faz as bordas Mike, 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 tá aqui, ó Mike, tá aqui, ó Vai Ai, eu errei Você errou? Tá certo, tá certo Tá certo, Jota, Vê? Tá aqui quebrando o quê? Ah, ele botou lá de fora O vidro, Peck, coloca o vidro aqui Coloca o vidro Eu já errei Eu não tenho o vidro, Mike, eu não tenho o vidro Tem aqui na mão Aqui, aqui, tem aqui Tem varejo ou não tem? Tem, tem vidro, tem vidro Quem tem vidro, Jotinha? Bora, galera, bora, galera Bora, galera Não vai dar tempo, menino Ai, coloquei errado também, caralho Meu Deus Será que a gente conseguiu? Não, hein? Droga, não conseguimos Caraca, não conseguimos Não, era fácil Eu que errei Ah, e agora o que a gente faz? Será que a gente perdeu tudo? É, Eric, por favor, não sai Tem que comprar pão de seis horas Bom, enfim A gente vai pra agora Pro próximo desafio Que é o timing, né? Que é o tempo Ó, fica lá Quando ficar rosa Vai, vai Quando ficar rosa Aperta o botão, Jotinha Não conseguiu É o PT Droga A gente não conseguiu Completar um, dois, três, quatro Minigames A gente completou um, dois, três, quatro Ah, não Não A gente vai reiniciar tudo de novo agora, galera Vai reiniciar tudo de novo A gente vai tentar tudo de novo Galera, não dá Mas eu vou fazer o seguinte, galera Nossa, que raiva Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Acho que eu tô todos os desafios, galera Eu também E tá escuro, né? Peraí, galera Só que a gente finalmente passou O desafio Como assim? Eu passei e eu fui no fail Eu reprovei de ano Eu reprovei de ano Morreu, peguei Abraço Eu reprovei de ano O que que é isso aqui? Oi, velho Fica aqui, ó Ô, galera Me ajuda aqui, por favor, galera Me ajuda aqui, por favor Ô, galera Vamos se encontrar aqui, por favor Não, não Deus te abençoe Eu pego volto aqui, velho Não, prego Entra aqui no quadrante Pisa aqui na luzinha, ó Eu pisei numa luzinha Pisa na que tá apagada Na que tá apagada Tá apagada não, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Voltamos Então vamos continuar tudo de novo, galera Dominicano Mas, galera A gente chegou ao fim aqui Nesse mapa aqui Dos desafios impossíveis Foi bem legal chegar E concluir esse mapa Foi bem difícil O último desafio A gente teve que dar vários cortes Porque era bem complicado Mas se você gostou desse episódio Gostou do final dessa série Deixe em favorito Lembrando que o download do mapa Está na descrição do vídeo Junto com seus amigos No caso, no máximo é 3 Né E o mínimo também é 3 Pra você jogar esses desafios Que são bem interessantes E dá pra divertir uma tarde inteira aí, né, moço Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe, né Embala um like Se inscreva no canal do JV E no canal do TazerCort Caso não é inscrito E obrigado, galera Por curtir essa série Vocês gostaram bastante E foi incrível fazer ela, né Sim Então é isso, galera Até mais Tchau 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 Tchau